Olá, tá tudo bem com você? Quero falar pra você de um baita monitor curvo Full HD da Samsung. Ele é LED e tem 24 polegadas. Eu acho esse modelo de monitor muito top. Acho ele extremamente elegante, super bonito. E é um baita de um monitor que vai fazer muito sucesso pra quem é público gamer. E também pra quem quer trabalhar, pra quem quer buscar performance, editar vídeos, fotografias. Aprender, estudar muito, consumir muito conteúdo na internet. É um monitor de uma qualidade muito grande. O modelo dele, pra vocês que sempre me perguntam, é o C24-F390 HDMI, entrada pra headphone. Galera, esse modelo é muito top. Eu acho ele extremamente bonito. É um monitor que vem fazendo muito sucesso e a galera vem curtindo bastante. E sempre que eu trago um item aqui no canal, eu também faço uma pesquisa de preço. Eu tento encontrar o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra você aqui na descrição. Pra você poder acessar, conferir a ficha técnica, confere todos os detalhes, todas as informações. E se você adquiriu o seu, depois lembra de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tá achando ele, se você tá curtindo ele. O que você tá fazendo, se você tá jogando, se você pegou pra estudar, pra trabalhar, pra ver filme, Netflix. Cara, comenta com a gente, conta pra gente tudo o que você tá fazendo com esse monitor. Isso vai ser muito legal, porque também você vai estar ajudando outras pessoas que estão chegando aqui no canal. E também querendo conhecer um pouquinho mais sobre esse modelo, querendo entender um pouco mais sobre ele. Isso vai ser muito bacana e vai ser muito legal mesmo. Eu vou ficar extremamente feliz de poder saber de vocês aí o que você tá curtindo. Mas, cara, na minha opinião, é um monitor magnífico. A Samsung acertou em todos os detalhes. A Samsung é uma marca muito conhecida, é uma marca mundial. Mas tem muita tradição aqui no Brasil, porque os caras realmente tem know-how. Os caras tem tecnologia. E eles têm muita inteligência pra fazer monitores fantásticos. E esse modelo aqui é um modelo que me agrada bastante. Eu acho ele com design extremamente bonito. É um monitor bem bacana mesmo, galera. Por isso que eu quis trazer um vídeo pra você conhecer um pouco mais. Acesse o link aí na descrição. Se você garantir o seu, depois volta aqui e conta pra gente. Vai ser simplesmente sensacional. Bom, eu gostaria de pedir o seu like nesse vídeo. Também gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo. Ativa o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. E compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Manda pra um amigo, manda pra uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus colegas de trabalho, dos seus amigos. Quem sabe aí você não ganha um monitor desse de presente. De alguém que gosta muito de você. Várias pessoas já me relataram muito sucesso após compartilharem os vídeos aqui do canal. Sempre que você compartilha, sempre que você divulga, você ajuda o canal a crescer, a se desenvolver. E isso é muito bacana. Eu fico extremamente feliz de poder estar trazendo muito conteúdo de qualidade. Podendo estar informando vocês aqui sobre os principais lançamentos do mundo da tecnologia. E trazendo muita informação de ponta pra vocês ficarem por dentro de tudo, tá bom? Então compartilhe pra você dar essa força no canal e se inscreve aí. Tá bom? Acesse o link na descrição. Se você garantiu o seu, volta aqui e conta pra gente. É um monitor bem top, tem um valor bem acessível, galera. Vale super a pena você conferir o link que eu deixei aí embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.